O acidente aconteceu no cruzamento das avenidas Rio Madeira com a Rio de Janeiro em Porto Velho. O motociclista identificado como Antônio dos Santos Silva morreu na hora. A sua esposa, Márcio de 35 anos, foi socorrida pelo SAMU até o Hospital João Paulo II. Era domingo pela manhã quando Antônio e a esposa transitavam na moto aqui pela avenida Rio Madeira, sentido a BR-364. Antônio estava todo feliz, todo alegre, comemorando o aniversário de 44 anos de idade. Possivelmente estava em alta velocidade conduzindo a motocicleta. Aqui no cruzamento com a avenida Rio de Janeiro, ele teria avançado o semáforo no vermelho. Foi aí que colidiu no automóvel que seguia na avenida Rio de Janeiro, sentido o bairro. Antônio morreu na hora, devido às múltiplas fraturas pelo corpo. O motorista do carro foi socorrido para a UPA, pois ficou passando mal devido ao susto no momento do acidente. Segundo a polícia, o condutor da moto não possuía a carteira nacional de habilitação e o veículo tinha sido pego com o cunhado dele. As bastões mais ferreira, João Silva direto para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques. Legenda por Sônia Ruberti